Aí aqui, pra fazer o nosso escondidinho de bacalhau, eu tenho a batata cortada em rodelo. Tá crua? Tá crua. De um dedo, só se não for o meu, né? Centímetro, é. Porque o meu é grosso. Olha ali centímetro. Meio centímetro. Meio centímetro. Um dedo. Um dedo. Meio dedo. Não sendo o meu. Um dedinho, né? Só se for. Então, mas é centímetro, meio centímetro. Meio centímetro. Aí aqui, Edu, pra cozinhar, nós vamos cozinhar ela num saquinho, sabia? No micro-ondas, então. No micro-ondas. Deixa aqui. Isso, um furinho, pra ele não estourar no micro-ondas. Pegar uma faquinha. Deixa eu furar. Faquinha com ponta. É igual... Ó, só um picotezinho. Isso aqui é igual, antigamente não tinha uma... Tá bom, é próprio pra você colocar. Sim. E depois, sempre ele tem um respirinho que é pra sair o ar. O micro-ondas aquece a água do alimento, então isso é importante pra não estourar tudo pra todo lado. Quanto tempo isso é? Quatro minutos, Edu. Edu, quiser colocar dois e dois, pode ser também, por favor. É, bom, dois e meio, dois e meio. Pronto? Perfeito. Dois e pouquinho, você vê, mais dois e pouquinho, você vê. Ó, agora a gente vai fazer, então, o escondidinho, certo? Isso mesmo. Vou usar esse aqui. Escondidinho de bacalhau. Fez? Isso mesmo, Edu. Então, cebola. Alho. Picadinho. Aí você vai refogar. Deixa eu abaixar um pouquinho que tá? Tá muito calmo. Tá quente aqui, ó. Pela teu braço, tá? Obrigado. É, pra aquele ali, o que você acha? Deixa eu ver aqui. É, garfinho. Não, não, não. Senta aqui do teu lado, não. Senta, Edu. Cebola, alho, pimentão, verde, vermelho e amarelo, tudo junto aqui. Todas as cores. Todas as cores. Todas as cores. Refoguei tudo. Vou colocar o bacalhau de salgado, cozido e desfiado. Cozinhar só em água, tá? Perfeito. E aí, desfia ele bonitinho aqui. Esse resto aqui, não? Pode pôr. Esse resto é produto, não é? Pelo amor de Deus. É só pra... A simbologia dele. Você tá acompanhando o Stefano Zaquini, que é craque. Aí, Edu, vou acertar o sal. Porque esse bacalhau já é de salgado, então tem que acrescentar o sal a mais, né? Um pouquinho de sal. Tá? E a pimenta. Eu gosto muito de calabresa, mas aqui com bacalhau, eu confesso que eu prefiro... Sado, reino? É. Mas dá pra colocar. Dá pra colocar. Aí, Edu, uma salsinha e cebolinha picadinha aqui, pra ajudar na cor. Salsa e cebolinha. Deixar um pouquinho só pra finalizar depois. E ali, o que que é desse daqui? Esse aí é o nosso... Truque. Truque. Ah. Do nosso esconde. Creme de leite. Aqui tem leite. Farinha de trigo. Duas gemas. E parmesão. Parmesão. Muito o que é isso? Edu, aqui tá pronto. Aqui tá prontinho. Tá. Vou desligar o fogo. E aí, agora é só a gente fazer. Nossa batata, será que deu o tempo dela lá? Ah. Só foi dois e meio. Pera aí. Dois e meio. Isso mesmo. Deixa eu pegar um bol que tá aqui já do ladinho. Você deixa ela mole, média? Eu deixo ela al dente, Edu. Ó. Quer que eu dou uma olhadinha? Falta mais um pouquinho. Acho que... Posso pôr dois? Dois. Pode pôr dois, por favor. Enquanto nossa batata termina lá... Acho que eu vou pôr um e meio, Stefano. Perfeito. Acho que vai. Tá na conta dele, tá vendo? Ali sim, o cronômetro vai valer. Não é? Tá na conta dele. Eu falo isso porque assim, na cozinha, a gente faz bastante eventos, né? No buffet. É. E aí tem a lista, né? Que a gente, pra não esquecer nada, a gente faz uma lista. Aí as meninas, eu pergunto um exemplo, vai. Pegaram o sal? Aí quem responde? Essa já fala. A Erika, que é uma das nossas colaboradoras. A Erika, peguei. Aí a Erika tá na sua conta. Se não chegar lá e não tiver o sal, a gente já sabe quem foi que falou que pegou. Ó, Edu. Creme de leite. Leite. Uma caixinha de creme de leite, pode ser homogenizado. Pode ser, não tem problema nenhum. Meia xícara de leite. Duas gemas. Uma caixinha, 200 gramas. Ops. Aí meia xícara de leite. Meia xícara de leite. Duas gemas. A farinha de trigo, que eu vou ser bem sincero que eu não lembro a quantidade, mas você tem aí. Duas colheres de sopa. Duas colheres de sopa. Duas colheres de sopa de farinha. Rasa. Isso mesmo. E aí, o parmesão. Esse aqui primeiro, por favor, Edu. Aí tem... Uma xícara, eu acho. Uma xícara. E tem que bater assim, em temperatura ambiente ou fria, é isso? Sim, Ellen, pode bater até no liquidificador pra ficar mais cremoso, homogenizado, não tem problema nenhum aqui, o parmesão, por favor, Edu. Então é medida 92 gramas. Então 92 gramas de parmesão. Ó aqui, ó, o 100 aqui, ó, tá vendo? Ficou o 100 aqui, ó. Ficou que ele ia acertar mesmo, era bem isso mesmo. Foi pouquinho. E aí, Edu, com as nossas batatas que já devem estar no ponto lá, nós montamos o nosso... Então ficou 2,5 mais 1,5. 4 minutos. 4 minutos. Ó, eu acho, Stéphano, acho que já tá boa, mas se você achar que deixa mais um pouquinho... Perfeito, vamos ver. Tá quente só, tá? Tranquilo. Ó, cuidado pra quando abrir, desse jeito, por causa do vapor, né? Por causa do vapor, isso mesmo, Edu. Mas já tá perfeita o ponto dela. Tá boa? Ó, é isso mesmo que a gente quer. Essa eu quero ver. Vou pegar a batata. Vou pegar. O bote vocês pegam por quente assim. Deixa o que eu vou fazer. Obrigado, Edu. A gente forra o fundo do retratário, tá? E aí eu tenho o meu creme que nós fizemos agora com o parmesão. Perfeito, Edu. Eu tô desenvolvendo uma luva de aminete pra vender, mas dá certo a venda dela. Um pouquinho do creme no fundo, junto com a batata. Então esse creminho tem, só relembrando, 200 gramas de creme de leite ou uma caixinha, meia xícara de leite, pouquinho de pimenta, 92 gramas de queijo, que o Stefano colocou às 8, 100 gramas, brincadeira, 100 gramas de queijo ralado. Isso mesmo. Duas gemas. Duas gemas, isso mesmo, Edu. Aí aqui eu vou colocar o recheio, que é o nosso. O Ricardo de Fortaleza, ele tá perguntando se ele pode fazer o molho branco normal pra fazer esse escondidinho. Pode sim. Também funciona. Aí você faz duas colheres de sopa de manteiga, duas colheres de sopa de farinha de trigo, duas xícaras de... Leite. Leite, obrigado. Um pouquinho de noz moscada. Pode acrescentar o creme de leite também, olha só. Pode, se quiser pode, pra dar um rendimento a mais. Isso mesmo. Delícia. Ó, Edu, como é diferente esse escondidinho. Coloco todo o nosso bacalhau. Gostei. Vai a batata agora? Batata, por favor. Aí a batata cobre aqui também? Por favor, Edu. Ó, você que tá acompanhando a gente, esse é um escondidinho. É, eu sempre falo quando é no refratário é um aparecidinho, né? Parece, não é? É verdade, ó. Dá tudo aí. Verdade. Mas é bem al dente essa batata, né? Isso mesmo. Porque ela vai picar mais uns 10, 15 minutinhos no forno, então ela vai chegar. Ah, perfeito. Tá? Pimentão deixa um aroma muito bom, né? E fora que fica bonito o visual, né, Elin? Fica a cor, fica bem legal. Geralmente os nutricionistas mandam a gente comer um prato colorido, tá aqui. Aí, todas as cores. Tá aqui. O outro também tá colorido, só que a manteiga. A manteiga, a cor. Dieta em dia. Dieta em dia. Coloca o restante do nosso creme aqui. Ai, meu Deus. É cada uma que você tem que aguentar, viu? Olha, vou te falar. Coloca por cima e forno. Por cima. O restante do parmesão, pra gratinar. Alguém vai chutar quanto tem aqui? 30, né? 30? Não gostei mais da brincadeira, não. Mas aqui deve ter uns 30, Elin, vai chegar perto. Tem 20 aí. Quer me ver? Não, agora não dá mais. Alguém quer apostar? Ó, parmesão. E aí, Edu, é só colocar no forno. Meu, olha que demais a batata. Ela já tá no ponto aí, viu, Edu? Se quiser mostrar o pessoal de casa, com certeza. Quanto tempo no forno? No forno, Elin, 15 minutinhos ou só pra gratinar. Porque com forma e gratina, já cozinha essas bolagens que tem aqui. E a batata já tá no ponto, tá bom? Que delícia, hein?